Olá, tudo bom? Quem está falando aqui é o André, André Campos, jornalista da Repórter Brasil. Eu trabalho em investigações relacionadas ao meio ambiente e muito do que a gente faz na Repórter Brasil está associada ao uso de ferramentas de dados. E eu vou falar um pouquinho aqui nesse módulo sobre algumas ferramentas que são bastante úteis para uma etapa que, com certeza, para a gente e também para você que está interessado em investigações ambientais, é super pertinente em pesquisas diversas. Que é identificar quem são as pessoas, os donos de empresas e de fazendas que tenham algum assunto de relevância para o meio ambiente, seja porque estão associadas a crimes de infrações ambientais ou mesmo outros motivos. E por que isso é importante? Porque, obviamente, é de interesse, quando a gente tem informações sobre uma empresa, um empreendimento que está associado a problemas ambientais, a infrações ou mesmo uma fazenda, uma área rural, a gente quer saber quem está por trás desses empreendimentos, quem são os donos e as ferramentas que a gente vai abordar aqui permitem a gente explorar um pouco isso. E muitas vezes também a gente pode começar essa investigação com um enfoque, um enfoque inverso, né? Você tem alguma pessoa, né? Seja um político, um empresário aí na sua região, em algum determinado local do seu interesse e você quer saber se essa pessoa está envolvida, faz parte do quadro societário, possui fazendas que, de alguma forma, estejam envolvidas com assuntos de interesse no meio ambiente, né? E dando prosseguimento nessa aula, a gente vai abordar duas classes de bases de dados centrais aqui. Um são os dados societários, que são organizados pela Receita Federal e que te permitem saber quem são os sócios de empresas no Brasil todo, nos diversos ramos de atuação. E o segundo é os cadastros fundiários que a gente tem disponíveis no Brasil para fazer consultas mais aprofundadas sobre os donos de fazendas, empreendimentos rurais e outros empreendimentos em território nacional, né? Vamos começar falando sobre os dados societários, né? Como a gente pode utilizar bancos de dados da Receita Federal para identificar quem são os proprietários de empresas responsabilizados por crimes ambientais, né? E aqui, na verdade, assim, é relativamente simples, né? Eu vou aqui retomar um exemplo concreto utilizando uma base de dados que foi vista no modo anterior, que é a base de dados dos embargos do Imbama. Temos aqui uma empresa, uma madeireira, no município de Feliz Natal, que possui um embargo no Imbama através do site que você já conheceu no modo anterior, você pode ter acesso a dados sobre esse embargo, inclusive o CNPJ da empresa, né? E aí vamos supor que é seu interesse saber quem que é o dono dessa empresa que tem problemas ambientais, né? Você vai no site da Receita Federal, aqui embaixo a gente tem o link direto para essa ferramenta, né? Às vezes muda, viu? Eles mudam bastante esse link, mas fuçando no site da Receita Federal, você sempre vai encontrar lá uma ferramenta para acesso de consultas de CNPJs de empresas, né? Simples, digita o CNPJ lá e você hoje tem a possibilidade nessa ferramenta de saber quem são os sócios administradores de empresas, né? No caso da madeireira Vinícius, por exemplo, você vai encontrar lá que o José Antônio do Biela é um dos sócios administradores e com um Google muito fácil, muito rápido, você vai descobrir que ele é o prefeito da cidade de Feliz Natal, né? A cidade onde atua essa madeireira. Também vou falar aqui rapidamente de uma ferramenta desenvolvida pela BRAG, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, que é o Cruzagrafos, né? Ele é basicamente um sistema que cruza já diversos tipos de bancos de dados, como esse da Receita Federal com outros, e permite você acessar de uma forma mais rápida e prática informações como essas que eu acabei de descrever, né? Por exemplo, se você lá fizer uma pesquisa sobre o José Antônio do Biela, você vai, numa mesma tela, saber que ele é dono da madeireira Vinícius e também foi o prefeito eleito de Feliz Natal nas últimas eleições. Vale a pena explorar essa ferramenta. Ela está disponível, inclusive, para quem não é associado da BRAG, né? E agora vamos falar dos cadastros fundiários, que é um assunto um pouco mais complexo, né? E um pouco mais desconhecido também, mas existem bancos de dados de transparência pública que permitem a gente descobrir muita coisa explorando esses cadastros, né? Não só sobre quem são os donos de fazendas e empreendimentos rurais, mas também quais são as atividades que são desenvolvidas nesses empreendimentos, né? E aqui, para avançar nesse assunto, eu vou abordar três bases de dados distintas, cada uma delas com as suas especificidades, mas todas muito úteis e complementares em investigações, né? É o Sintegra, o CGEF e o Cadastro Ambiental Rural, né? Que a gente chama de CAR, né? Falando primeiro do Sintegra. O Sintegra, na verdade, não é uma base de dados fundiaia. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre a razão de ser dessa base. Ela existe por conta do ICMS, né? É um cadastro que quem está passível de pagar ICMS tem que ter. Isso inclui, por exemplo, empreendimentos rurais. Mas o fato é que pesquisando, na base de dados do Sintegra, você pode ter mais informações sobre as atividades rurais que são desenvolvidas em propriedades diversas, né? Não só por meio de pesquisas via CNPJ, mas também por CPF, né? Então, eu acessei aqui, vou acessar o sistema do Sintegra para fazer uma pesquisa com você e mostrar como é simples você explorar esse tipo de cadastro. O site nacional, ele é um hub, né? Através do qual você acessa os sites estaduais que trazem informações. Eu vou acessar aqui o do Pará, como um exemplo, né? Apenas se valendo numa pesquisa aqui do meu caixa, que eu já fiz anteriormente, um CPF de um produtor rural. Você resolve o CAPTCHA do Google para fazer a pesquisa, né? E pronto. Feita a pesquisa, você vai encontrar aqui no estado do Pará, esse CPF específico está atrelado a um determinado cadastro. E aqui, isso é interessante, né? Você acessando, você tem dados sobre o empreendimento rural, loteamento Rio da Paz, no caso, no município de São Félio do Xingu, que está atrelado a essa pessoa, é de propriedade dessa pessoa, e a atividade principal desenvolvida da lá é a pecuária de corte, né? No caso das empresas, a Receita Federal já te dá essas informações sobre as atividades desenvolvidas nos diferentes locais, mas, no caso de pessoas físicas que atuam como fazendeiros, como proprietários rurais, compra e venda de produtos nesse ramo, você utiliza ou se integra como uma ferramenta para acessar dados sobre as atividades envolvidas nesses locais, né? E agora, falando do CIGEF. O CIGEF é uma ferramenta do INCRA, né? Que é o principal regulador, o principal órgão desenvolvedor de políticas públicas fundiárias no Brasil, o órgão federal, né? O CIGEF é uma ferramenta, está aqui o link para acesso, aqui embaixo, né? O CIGEF é uma ferramenta que permite você acessar dados sobre propriedades rurais através de diferentes filtros de pesquisa, incluindo CPF, CNPJ, o nome da pessoa, e aqui, eu não vou entrar, mas você pode fazer numa pesquisa, facilmente explorar isso, você vai ver que você pode obter informações sobre localização de empreendimentos rurais, a área desses empreendimentos, e os próprios limites, né? Dessas fazendas que uma pessoa, eventualmente, do seu interesse, possua, né? Outra ferramenta muito importante para avançar nessas investigações. E também, agora, falando do CAR, do Cadastro Ambiental Rural. O CAR, ele também não vou entrar em muitos detalhes sobre o porquê ele existe, né? Mas o importante é dizer que, através dessa ferramenta, você tem dados sobre os limites de propriedades rurais do Brasil, e não só isso, também sobre as áreas que teve que ser as áreas destinadas à preservação permanente, áreas de reserva legal, e as áreas consolidadas, que são as áreas onde você está apto a desenvolver atividades agrícolas dentro dessas propriedades. O CAR tem um sistema federal de consultas, que vale você explorar, está aqui o link, aqui embaixo, né? Mas, além disso, existem sites estaduais de transparência, onde você pesquisa dados do CAR com maior ou menor grau de profundidade, né? Cada estado é de um jeito, tem estados que não tem, tem estados que têm esses sites de transparência estadual, e vale explorar os diferentes estados para ver se você consegue informações úteis aí para as suas investigações. E eu vou dar um exemplo rápido aqui, utilizando o site do Pará. Está aqui, né? Essa é a ferramenta de transparência do CAR no Pará. Você tem aqui consultar. E uma ferramenta interessante que existe no site do Pará é essa consulta no mapa. Tem várias variáveis aqui de pesquisa que você pode utilizar. Eu vou fazer uma pesquisa por CPF, CNPJ, de proprietário. Eu vou fazer uma pesquisa por CPF, na verdade, por um CNPJ, de proprietário rural no Pará, né? Você digita o CNPJ aqui e ele vai te plotar num mapa as informações disponíveis sobre propriedades atreladas ao CNPJ. Você pode fazer a mesma pesquisa com o CPF. Deixa eu maximizar o mapa aqui. Vamos lá. Dá um zoom na área e veja só, esse CNPJ possui esses três registros no CAR, né? São três áreas contíguas que, na verdade, devem formar uma única fazenda na prática, né? Mas foi inscrita no CAR através de três registros distintos. Você tem a possibilidade de acessar uma série de informações aqui, né? Área da propriedade. Não vou explorar todas, você pode fazer isso depois com calma. Mas veja só, na ferramenta do Pará, nós temos já uma possibilidade de pesquisa bastante interessante, que é o cruzamento com camadas de informações feitas pela própria ferramenta. Por exemplo, aqui, a de áreas embargadas do Ibama, né? E, fazendo o cruzamento, é só clicar aqui na possibilidade de acessar as áreas embargadas, de ver as áreas embargadas sobrepostas à sua tela, você vai descobrir que essas diferentes fazendas, Lagoa do Triunfo, né? Elas possuem, aqui os trechos em vermelho, áreas embargadas por infrações ambientais registradas pelo Ibama. Então, é apenas um exemplo aqui que a gente tem de como as ferramentas estaduais, elas podem ser bastante úteis em investigações diversas relacionadas a infrações ambientais, temas relacionados ao meio ambiente. Eu aqui listei alguns dos sistemas estaduais que a gente tem de consulta disponíveis e que permitem você ter mais dados do que o que o sistema federal te disponibiliza, né? Por exemplo, quase todos esses aqui, eles te dão a possibilidade de você, através de CPF, CNPJ, obter dados sobre propriedades ou vice-versa, né? Através de propriedades, né? É você saber quem são as pessoas, os possuidores por trás dessas áreas, né? E os dados do CAR e do INCRA, né? Do CIGF, também vão ser muito úteis para você fazer investigações de cruzamento georreferenciado de mapas, né? Com os limites de propriedades. Isso é um tema que a gente vai abordar com mais profundidade nos próximos módulos, mas é bom aqui já ter esse conhecimento sobre essas ferramentas, porque elas vão ter outras utilidades que a gente vai explorar aí mais para frente. Bom, por essa aula é só. A ideia aqui foi mostrar como a gente pode utilizar alguns bancos de dados para avançar sobre a noção de quem são os donos de fazendas e de empresas relevantes e também quais são as atividades desenvolvidas em fazendas, em propriedades rurais. Espero que tenha sido útil para você e vamos continuar explorando esse tipo de assunto em outros módulos. Obrigado! 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 Obrigado!